Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Meus caros internautas, estamos passando por um momento perigoso aqui no YouTube. A plataforma não está mais segura, pelo contrário. Agora os criadores de conteúdo do YouTube estão sendo atacados por diversas organizações, diversos hackers que estão com a intenção de roubar o seu canal, vendê-lo na internet e depois ter toda a sua plataforma, tudo o que você construiu sendo utilizado para esquemas de pirâmide, roubo e lavagem de dinheiro online. É realmente uma situação muito perigosa e a gente inclusive trouxe um vídeo falando sobre esse assunto recentemente. Mas cara, hoje temos uma atualização extra oficial. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos explicar para vocês a história recente de como tentaram hackear a Central da mesma maneira que fizeram com outros canais gigantes da gringa e do Brasil. É o White, parece que ninguém está mais seguro nas últimas semanas e provavelmente nos próximos meses também. A gente tem que ficar de olho aberto. Sim cara, mano, muito complicado o que está acontecendo com o YouTube. A gente não está mais seguro. Uma coisa é a gente falar o que acontece com os outros e quando acontece com a gente, a gente começa a ficar tenso também, né? Porque a gente também sofreu essa tentativa. E a gente também nesse vídeo vai mostrar para vocês outros canais que se manifestaram nos últimos dias depois que a gente fez aquele nosso vídeo que acabaram sendo hackeados e contaram a sua história também. Mano, bem complicado o YouTube nesses últimos dias. Exato. A gente vai explicar para vocês essa situação, o que está acontecendo, como está acontecendo, como você pode se cuidar para não ser hackeado e você vai entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, foi recentemente, há poucos dias, que nós postamos um vídeo chamado Hackers estão roubando canais gigantes no YouTube. E nesse vídeo que a gente contou sobre esse novo perigo, essa nova ameaça que está acontecendo na internet, a gente disse, em resumo, que alguns canais de até grande porte, a gente está falando de centenas de milhares de inscritos, desde 50, 100 mil, até meio milhão de inscritos, estão sendo hackeados por hackers russos. E a quantidade de canais que estão sendo hackeados não é brincadeira. Naquele vídeo a gente explicou tudo bonitinho, mas em suma, o que acontece é que basicamente, os hackers enviam e-mails para as contas de contato pessoal dos youtubers, se passando por uma empresa, ou um empresário, um executivo, que deseja anunciar um produto ou um software no seu canal. Eles te enviam um link de um site que parece, inclusive, ser muito real. É um site fake, mas parece ser muito real. E te convido a baixar um software para você já testar ele antes de fazer o vídeo falando sobre o mesmo. E é nessa situação em que a pessoa clica no link para acessar o site, para baixar o software, que o hacker consegue ter acesso a toda a sua conta do Google, todas as suas senhas, loga no seu YouTube, tira o seu acesso do YouTube do seu canal, adiciona ele como dono do canal, e aí você perde total acesso tanto às suas plataformas do Google, quanto, inclusive, às vezes, às redes sociais, como Twitter, Instagram, Facebook, que já foram reportadas que também foram hackeadas. Após isso, eles pegam as suas redes sociais, pegam o seu canal do YouTube, e decidem vendê-lo em um mercado ilegal online da Rússia. A gente vê imagens de canais grandes, como o canal Marco Style, que tinha mais de 400 mil inscritos na gringa, e canais brasileiros, como o Outro Castelo, sendo vendidos pela bagatela de 700 euros lá na gringa, que, vamos falar real, não pagam nenhum aluguel direito hoje em dia. E, após isso, eles estão sendo utilizados, seja, né, comprado nesse mercado legal, ou hackeado, por grupos que estão se passando pela Ripple, que seria um protocolo de pagamento de criptomoedas. Então, eles pegam esses canais saqueados, compram, né, ou simplesmente tomam pra si mesmo, mudam o nome pra Ripple, ou pro nome do CEO da Ripple, que seria o Brad Garlinghouse, e eles ficam fazendo live streams 24 horas, de sistema de doação, em que você vai lá, doam o dinheiro, eles prometem te doar esse dinheiro de volta, com o triplo, o décimo do valor que você doou, sendo que, na verdade, eles nunca retornam esse valor pra você. É um esquema que eles estão roubando dezenas de milhares de dólares, de, talvez, milhões de pessoas, com essas centenas de canais que estão sendo hackeados, se passando por uma empresa séria, se passando por um sistema de criptomoedas sério, tudo isso pra conseguir roubar o dinheiro das pessoas. Então, o que a gente tá vendo aqui, é um verdadeiro esquema, uma verdadeira máfia, um verdadeiro sistema de hackers, que estão roubando canais, e utilizando os canais roubados, pra conseguir alcançar pessoas inocentes, e roubar o dinheiro delas. Então, é uma situação extremamente complicada, eu recomendo vocês assistirem o vídeo que a gente fez, que tá tudo explicado, detalhado, com os links, mas, cara, a gente vê essa situação acontecendo, sendo diversos canais sendo hackeados, mas a gente nunca pensou que ia chegar na nossa porta, né, White? Que um problema desses ia bater na nossa casa. Porque o que aconteceu foi que, ironicamente, no mesmo dia, em que a gente postou este vídeo, alertando os internautas, alertando outros youtubers, sobre o acontecido, nós recebemos um e-mail, que é idêntico, aos e-mails que foram relatados, que geraram o hacke por gringos, e também outros brasileiros. A gente viu em canais, como Marcos Style, Outro Castelo, e diversos outros youtubers, a mesma história, com o mesmo e-mail em inglês. Ironicamente, nós recebemos o mesmo e-mail, só que com outro nome. Aqui você pode ver o e-mail que a gente recebeu, com o título Advertising, que seria publicidade, enviado pela Rin A.J., do e-mail, willcreateteam.gmail.com E aí se diz, Olá, meu nome é Rin, e eu sou uma representante da Will Create Team. Nós criamos um software, em que você pode rodar qualquer jogo, do seu computador. Isso seria chamado Cloud Gaming. Você pode ter ouvido alguma coisa sobre isso. Então, qualquer pessoa com um computador fraco, poderá jogar qualquer jogo de marca. Você começa a perceber, que está meio estranho, está meio errado, pela maneira que a pessoa fala. Olha isso, é um software que permite que você rode qualquer jogo, no seu computador. Cloud Gaming, um computador fraco, consegue rodar jogos de marca. Quem fala jogos de marca? Sabe? Então, tem jogo falsificado agora, tipo, WTF? Tem jogo pirata, mas ninguém fala assim. E outra, o cara está usando Cloud Gaming, bem na época do quê? Google Stadia. Google Stadia lança hoje, tá ligado? Tipo, exatamente o que está todo mundo falando. Jogo na nuvem, Xcloud, Google Stadia, Playstational. Mano, os caras estão falando disso. Acho que vai ser a grande inovação, né, da próxima geração. É o Cloud Gaming, e o cara está utilizando isso para poder se inserir no mundo gamer e roubar os canais, velho. É muita safadeza. É muito safadeza. Os caras são muito espertos. O e-mail continua com, nós queremos saber se seria possível termos uma publicidade em seu canal e quanto isso nos custaria. Para ser honesto, eu não sou muito bom nisso, mas a nossa equipe vê uma oportunidade de pagar muito bem. Nós estamos nos planejando para ter uma integração em vídeo de um software nosso contigo. Porque o seu canal possui boas estatísticas e seus vídeos são bem gravados. É engraçado o que ele fala, se os vídeos são bem gravados, mas os vídeos da Central não são gravados com câmeras. Ele utiliza o termo well recorded, mas a gente não, abre aspas, record os nossos vídeos. A gente não grava com câmeras, a gente não mostra o rosto. A gente, basicamente, é um podcast, a gente é um debate no YouTube. Então você vê que eles nem assistiram o nosso conteúdo. Eles nem sabem quem é a gente. É visto pronto. E ela termina dizendo que, se você concorda em cooperar conosco, por favor, responda a esta carta, iremos enviar para você os nossos objetivos de publicidade. Isso não é um spam. Se você estiver pronto para cooperar conosco, eu estarei esperando para uma resposta sua. Obrigado. Isso não é um spam. Entregou que é um spam, tá ligado? Então, né? É engraçado. É sempre assim, quando fala que não é spam, é porque é spam. E o outro falando, por favor, responda a esta carta. Mano, quem fala carta? Eu não estou mentindo, tá? Essa história que eu estou falando é verdadeira. Mano, ninguém faz isso. Só conta, tá ligado? Não, ridículo. Eles realmente querem se passar, eles querem tentar passar alguma credibilidade, tentar passar uma ideia de que isso é real. Só que, nós já vimos prints de canais da gringa, canais brasileiros. E galera, esse mail é idêntico para todo mundo. A única coisa que está mudando aqui é o nome da pessoa. Às vezes não é Rin. Às vezes é um Adam, às vezes é um Dave, às vezes é um nome de outra pessoa, mas o e-mail é basicamente esse com o mesmo endereço de e-mail, o Will Cretin, falando sobre a mesma coisa, um software de jogos, de cloud gaming e rodar games no seu canal, entendeu? E aí, essa é a pegadinha. Por quê? Diversos canais já relataram que viram esse e-mail, caíram, né, nessa pegadinha. Nessa lábia. Entraram no link, abriram o link, já falaram, né, que o site era muito bem feito, parecia ser um website real e baixaram o software. Nessa de baixar o software, o hacker conseguiu instalar um programa e roubar as informações. Então, você vê como tá bem feito o esquema, tá bem, como é que eu posso dizer, tá bem real, né, até mesmo pra gente que vê isso, uma pessoa que não tem muita experiência com publicidade no YouTube, o cara vai responder de boa. Vai responder e vai aceitar, né, vai clicar nos links e vai baixar o programa. Não, e só mais uns detalhes desse dia, porque quem viu esse e-mail primeiro fui eu, né, depois eu mandei pro line, falei, olha lá, o que a gente recebeu aqui, eu acordei de manhã, vi esse e-mail, era o que? Umas nove da manhã, dez da manhã. E sabe o que é engraçado? É que o vídeo que a gente postou naquele dia era sobre esse assunto e foi quando eu percebi que não era alguém trolando, entendeu? Porque, por exemplo, quando você faz um vídeo falando de um assunto desse, o cara podia pegar o e-mail da central e mandar o e-mail trolando, tipo, mandando o mesmo textinho e, né, pra brincar, pra assustar, sei lá, só que o e-mail foi cinco horas antes da gente lançar o nosso vídeo. Então, tipo, obviamente, não foi alguém trolando, foi um e-mail verdadeiro, sabe? Então, cara, esse esquema tá totalmente bem feito, vamos dizer assim, porque a gente viu alguns canais relatando esse problema, aliás, um canal de dois milhões de inscritos que relatou esse problema, que eles tiveram, que foi o Reviewed Games, vocês conhecem? Ele fez um vídeo falando que eles perderam os Twitters e que o cara só não pegou o YouTube deles, só não pegou o canal de dois milhões deles, porque o YouTube, por algum motivo desconhecido, bloqueou o acesso do cara, porque a gente já citou naquele vídeo que pro cara acessar, ele não precisava da senha, ele simplesmente adicionava uma conta dele como, como é que é, parceiro, como editável, né, você podia usar outra conta pra editar, eu faço isso com as minhas contas aqui, eu tenho uma conta pra tudo, basicamente, e ele fez isso e depois ia lá e deletava a conta original, entendeu, retirando o acesso do dono, sem a senha, o que é uma grande falha do YouTube, falha entre aspas, porque não funciona o negócio de dois fatores, né, a autenticação de dois fatores, o que é uma coisa que o YouTube deve fazer agora pra frente, tipo, eles tem que arrumar isso, eles tem que colocar essa autenticação de dois fatores pra ter segurança também na hora de colocar uma conta adicionada ou não, velho, porque senão qualquer um que não tem senha vai poder hackear os canais, velho, eles tem que arrumar isso, não foi um canal, não foi dois, já foi mais de 20 canais com esse problema, velho, é muito canal, velho, é muito canal, e, mano, infinidade. É só canal que a gente sabe, né, no próprio post que a gente fez, a gente já recebeu resposta aqui, canais que a gente conhece, como o Resident Evil o Database também recebeu o mesmo e-mail, o Gamerly Games também recebeu esse e-mail, e foram canais que só receberam, felizmente, de acordo com eles, eles não acessaram o e-mail, mas, dezenas de outros canais, como você mesmo falou, o IT, infelizmente, caíram no golpe, canais brasileiros, como o Outro Castelo, Otaku Depressivo, SNS Talgia, o Geleia Plays, Viral de Humor, Butui TV, Jenny, cara, a gente tá falando de grandes canais brasileiros que foram hackeados, assim, na nossa cara, canais gringos, como eu falei lá, o Marco Style, outros canais da gringa também de 200, 300 mil inscritos, canais de música na gringa sendo hackeados, o próprio Review de Games, os caras tem 1.75 milhão, 1.75 milhão, e os hackers quase roubaram o canal do Reviews de Games. Então, galera, é uma situação muito pesada, muito séria, muito crítica. Isso aqui é um assunto realmente muito pesado de segurança e tentaram também pegar a central, tentaram hackear a central. Eles tacaram essa pra gente e, felizmente, a gente já tava ciente o que tava acontecendo porque se a gente tivesse descuidado de responder e baixar esse software, baixar o... entrar no website deles, cara, talvez esse vídeo não estaria no ar. Então, por favor, galera, faça a sua parte, envie este vídeo, envie essas informações, compartilhe essa notícia, esse vídeo com todos os criadores que você considera importantes, todos os criadores que você tem carinho que você se importa e, basicamente, não só com criadores, mas com todo mundo. Avise todo mundo sobre o que está acontecendo porque muitas pessoas estão, infelizmente, caindo nesses golpes de esquemas de pirâmides porque, como eu falei, estão pegando esses canais, mudando o nome pra Ripple ou Red Gardner e se passando por live streams pra doar dinheiro, dinheiro que eles nunca vão receber de volta. Então, é um assunto muito sério. Como você falou, a gente espera de coração que o YouTube tome uma atitude, que o YouTube derrube o que está acontecendo e, mais importante, que o YouTube atualize a sua segurança porque, mano, é um absurdo o cara conseguir entrar na nossa conta do YouTube, entrar no nosso Gmail, conseguir colocar ele a si mesmo como administrador, remover a gente do administrador do canal, a gente perde de total acesso e, em momento algum, é requisitado a autentificação de dois fatores. Também conhecido como confirmar no celular. Então, mano, isso daqui é um total absurdo, é uma falta de segurança desgraçada e eu realmente espero que o YouTube se atualize, atualize a segurança porque, desse jeito, não dá pra continuar. A gente só... Isso daqui são só os canais que a gente tem conhecimento. E os canais que a gente ainda não descobriu que foram hackeados? E os canais que nem sabem que foram hackeados? Esse número pode ser de centenas, milhares de canais, milhões de pessoas comprometidas. Até quando isso vai se passar por debaixo do radar e ninguém vai falar sobre o assunto? Ninguém pode abrir mais nenhum link, tá todo mundo cagado. E com razão. É uma questão de segurança básica. Então, galera, é um assunto muito sério. A gente realmente espera que o YouTube tome uma atitude e a gente conta com vocês, conta com o apoio de vocês pra espalhar essa notícia, essa palavra, esse vídeo e essas informações com o máximo de YouTubers e de pessoas que vocês conhecerem. Beleza? Por favor, faça a sua parte e não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, suas experiências próprias. Se você tem mais canais que você conhece que também foram hackeados, deixe a sua opinião nos comentários, deixe as informações nos comentários e bora se ajudar nessa fase perigosa que a gente tá do YouTube. Beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!